GURPS, módulo básico, personagens, regras do GURPS, quarta edição, episódio 100, magia. Uma produção RPG Next. Fala, Tarrasqueanos! Beleza? Rafael 47, passando direto aqui no Batalhão dos Guerreiros do Bem, para poder trazer um recado para vocês. Nesse Natal de 2019, vamos fazer uma doação extra dos Guerreiros do Bem para a Casa Auma, Associação dos Amigos da Criança Autista, que fica na Zona Norte de São Paulo, capital. Como sempre, vamos doar a quantia arrecadada em produtos de limpeza para essa instituição e quem vai fazer essa entrega é a Lucy, que mora lá. Então, quem puder ajudar, saque sua espada de Guerreiro do Bem e mostre que o RPG também é capaz de fazer o bem. A sua doação de qualquer quantia poderá ser feita pelo aplicativo do PicPay, enviando para a conta do arroba unicolas, uni de união, colas de escolas unicolas, tudo junto. Ou através de um depósito ou transferência bancária para a conta da própria Lucy. E os dados da conta dela estão no post desse episódio. Não esqueça de se identificar na sua doação, porque isso é muito importante para saber que você está doando aquela quantia para essa causa e para a gente saber quem é você, tá bom? Então, você pode fazer essa doação até o dia 20 de dezembro, sexta-feira, às 23h59. E aí, no dia 21, no dia seguinte, sábado, vamos fazer a entrega dos produtos, beleza? E depois, em janeiro, sairá um vídeo do Guerreiro do Bem mostrando essa ação social que vocês estão ajudando, beleza? E é isso, galera. Por favor, contribua com essa causa mais uma forcinha nesse finalzinho de 2019. Vamos fazer desse Natal aí para o pessoal que precisa um puta Guerreiro do Bem, beleza? Contamos com o apoio de vocês. Valeu e até a próxima mensagem, até o próximo Guerreiro do Bem e o próximo podcast. Abraço! Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, quarta edição. Vamos continuar com o capítulo de magia. Diferentes tipos de magia. Existem vários tipos diferentes de magia. As mágicas são divididas em escolas, de acordo com o elemento com o qual elas interferem, e classes, de acordo com a forma como elas funcionam. Escolas de magia. As magias ligá-las pelo mesmo tipo de elemento, por exemplo, fogo, cura ou controle da mente, pertencem a uma mesma escola. As mágicas básicas de uma escola são sempre pré-requisitos para as mais difíceis. Algumas que se enquadram em mais de uma escola, por exemplo, terra e ar, é tanto uma magia de terra quanto de ar. Isso é importante apenas quando for necessário verificar os pré-requisitos. A maioria dos magos se especializa em apenas algumas escolas, facilitando o aprendizado de mágicas avançadas. Mas é possível aprender mágicas de todas as escolas. Classe de mágicas. Cada mágica pertence a uma ou mais classes que definem seu funcionamento no jogo. Essas classes não se excluem mutuamente, exceto nos casos especificados a seguir. Mágicas comuns. A maioria das mágicas pertence a essa categoria. Uma mágica comum afeta apenas um alvo por vez. Seu custo de energia considera um alvo do tamanho de um humano. Isso é, com um modificador de tamanho de zero. Para alvos com um modificador de tamanho positivo, onde explica o custo por 1 mais um modificador de tamanho. Energia vezes 2 para modificador de tamanho mais 1, vezes 3 para mais 2, vezes 4 para mais 3 e assim por diante. Não há redução de custo para alvos com modificador de tamanho negativo. Algumas mágicas comuns apresentam tabelas de custos especiais que prevalecem sobre essas regras. As mágicas comuns funcionam melhor se o operador conseguir ver ou tocar o alvo. Não é preciso que ele veja através de seus próprios olhos. Qualquer mágica que lhe permita ver o alvo é suficiente. Aplique uma penalidade igual à distância em metros entre o operador e o alvo, se o operador não puder tocá-lo. Por exemplo, uma penalidade de menos 5 para 5 metros. A distância entre o operador e o alvo deve ser calculada no momento em que o teste é feito. Se o operador não puder tocar nem ver o alvo, ele sofre uma penalidade adicional de menos 5. Nesse caso, existem duas maneiras de direcionar a mágica. Indique a localização do alvo, por exemplo, o operador disser 1 metro atrás da porta. Ele irá afetar quem quer que esteja parado do outro lado da porta. Se não houver ninguém lá, a mágica será desperdiçada. Indique um alvo, por exemplo, a pessoa mais próxima na sala ao lado. Ô Jorge, que eu sei que está aqui em algum lugar mesmo. O mestre então calcula a distância real entre o operador e o alvo. Contudo, isso é arriscado. Se o alvo estiver mais longe que o operador acredita, ou se não estiver lá, o operador se arrisca a um fracasso ou mesmo uma falha crítica. Barreiras físicas não afetam máscaras comuns. Além disso, uma mágica comum nunca atinge o alvo errado, a menos que ocorra um choque de retorno. Máscaras de área. Essas máscaras afetam uma área em vez do indivíduo. Elas são lançadas sob uma superfície, chão, solo, etc, e seus efeitos alcançam até 4 metros acima da superfície. Algumas máscaras de área funcionam de um modo diferente. E consulte a descrição da máscara para mais detalhes. O tamanho da área governa o custo de energia, mas não a dificuldade da jogada. O custo indicado para uma mágica de área é o custo básico. O custo real para lançá-la é igual ao custo básico multiplicado pelo raio da área de efeito, no mínimo 1 metro. Vezes 1 para um raio de 1 metro, vezes 2 para um de 2 metros, vezes 3 para um raio de 3 metros, e assim por diante. Algumas máscaras de área têm uma fração como custo básico, como por exemplo, 1 meio ou 1 décimo. É necessário gastar no mínimo um ponto de energia com elas. Algumas máscaras de área também especificam um custo mínimo. O operador sempre deve pagar esse custo, mesmo que seja superior ao custo básico multiplicado pelo raio desejado. Se a máscara afeta seres vivos, ela afetará todos os que estiverem dentro da área. O operador pode escolher afetar apenas parte da área em vez do círculo inteiro, mas o custo ainda é o mesmo. Se não puder tocar a área afetada, o operador sofre uma probabilidade igual à distância em metros entre ele e a extremidade da área mais próxima dele. No mais, elas funcionam exatamente como as máscaras comuns. Mágicas de toque são máscaras que carregam as mãos do operador, ou um bastão mágico, que nós vamos falar daqui a pouco, com energias perigosas que afetam o primeiro alvo que ele atingir. Essas máscaras exigem dois testes de habilidade. O primeiro é o teste normal, para ver se a máscara funciona ou não. O segundo é uma jogada de ataque corpo a corpo para tentar atingir o alvo. Para fazer uma mágica de toque, o operador deve se concentrar pelo tempo necessário, fazendo um teste de habilidade no final do último turno de concentração e pagar o custo de energia. Não existe um modificador de distância, pois a máscara é lançada sobre o próprio operador. Com sucesso, ele carrega nas suas mãos ou no seu cajado a sua máscara. No turno seguinte, ele deve sustentar a máscara ou atacar com ela. Se decidir sustentar a máscara, suas mãos e seu cajado permanecem carregados. Isso não tem custo de energia e não existe um teste de habilidade. O operador não pode fazer outras máscaras enquanto estiver sustentando uma mágica de toque. O personagem pode fazer qualquer outra manobra de combate, embora um ataque com a mão ou com o cajado energizado descarregue a mágica. No entanto, o mesmo não ocorre durante uma manobra parar com a mão ou o cajado. A finalização do ritual se dá por meio de um ataque, nada mais. Uma máscara de toque sustentada em um cajado continua existindo apenas enquanto o operador estiver imponhando o objeto. Se deixá-lo cair, mesmo que por um instante a máscara disperse sem afetar ninguém. Se o oponente agarrar o cajado e os dois estiverem segurando durante o turno do operador, a tentativa de soltá-lo conta como um ataque e o operador sofre instantaneamente os defeitos da máscara. Para atacar, o personagem precisa fazer um teste de DX ou com uma perícia de combate desarmado para atingir o alvo com a mão, ou com um teste da perícia apropriada de arma de combate corpo a corpo, para atingi-lo com o cajado. Trata-se de um ataque corpo a corpo padrão. O alvo pode tentar usar qualquer uma de suas defesas ativas. Se ele conseguir se defender, a mágica não é ativada e o operador pode tentar atacar o alvo novamente no próximo turno. Se não conseguir o ataque corpo a corpo, causa o dano normal e a mágica do operador afeta o alvo imediatamente. Armaduras oferecem uma proteção contra mágicas de toques específicas e nenhuma proteção contra outras. Se a mágica ignorar armaduras, nem mesmo uma manobra parar desarmado, mesmo com um membro revestido por armadura, nem um bloqueio são capazes de proteger o alvo. Mesmo que essa defesa desvia o ataque corpo a corpo, a mágica envolve armadura ou escudo do alvo e afeta o oponente. Observe que algumas mágicas de toques são resistíveis. Essas mágicas exigem um segundo teste contra o NH do operador quando surta um efeito, a fim de vencer a resistência do alvo. Mágicas de projétil. Essas classes de mágicas englobam ataques à distância feitos com projéteis ou raios, como bola de fogo ou relâmpago. As mágicas de projétil exigem dois testes de habilidade. O primeiro é o teste normal para ver se a mágica funciona ou não. O segundo é um teste contra o NH em ataque nato, para atingir o alvo. Para fazer uma mágica de projétil, o operador precisa se concentrar por um segundo. No final do seu turno, ele faz um teste contra o NH da mágica. Não há modificador de distância, pois ele está criando um projétil mágico em suas mãos. No caso de um sucesso, ele pode investir um ou mais pontos de energia na mágica, até o número máximo igual ao seu nível de aptidão mágica. Depois disso, o projétil aparece em suas mãos carregado até o nível desejado. No seu próximo turno, o operador tem três opções para lidar com o projétil. Fazer um ataque à distância, sustentá-lo ou aumentá-lo. Se escolher aumentá-lo, ele precisa se concentrar por mais um segundo. No final do turno, ele pode investir mais energia na mágica, desde um ponto até o número de pontos igual ao seu nível de aptidão mágica. Isso não exige um teste de habilidade. No turno seguinte, o operador tem as mesmas opções, atacar, sustentar ou aumentar. Contudo, a partir de quarto turno, ele só poderá atacar ou sustentar o projétil. Não é permitido passar mais que três segundos criando uma mágica de projétil. Quando estiver terminando de aumentar uma mágica de projétil, o operador pode sustentá-la na mão, pronta para atacar. Ele não precisa arremessá-la enquanto não quiser. Enquanto estiver sustentando uma mágica de projétil, o operador pode se movimentar com seu deslocamento total, fazer manobras aguardar ou apontar, ou até mesmo atacar com a mão que não está segurando o projétil. O operador também pode se defender normalmente. No entanto, ele não pode fazer outra mágica enquanto sustenta o projétil na mão. Há um outro problema. Se o operador for ferido enquanto sustentar um projétil na sua mão, ele deve fazer um teste de vontade. Se fracassar, o projétil irá afetá-lo imediatamente. Quando estiver pronto para atacar, ele deve fazer um teste contra a NH de ataque inato para atingir o alvo. O destaque, como qualquer outro ataque à distância, levando em conta o tamanho do alvo, sua velocidade à distância. Uma mágica de projétil viaja em linha reta. Barreiras físicas afetam da mesma maneira que afetaria uma arma de projétil. Essa mágica, mesmo quando lançadas com precisão, podem ser bloqueadas ou evitadas, como uma esquiva, mas nunca paradas. A intensidade do efeito de uma mágica de projétil depende da energia investida nela. A maioria das mágicas de projétil provocam um dedo de ponto de dano por ponto de energia investido nela. A resistência a dano natural ou com armadura protege o alvo normalmente contra mágicas de projétil que causam dano. Mágica de bloqueio Uma mágica de bloqueio é lançada instantaneamente como uma defesa contra um ataque físico ou outra mágica. Ela é o equivalente mágica de aparar, bloqueio e esquiva, e geralmente conta como uma dessas defesas. Consulte a descrição das mágicas para vários detalhes. O personagem pode fazer apenas uma mágica de bloqueio por turno, independente do seu nível de habilidade. Além disso, não é possível usar uma mágica de bloqueio contra um golpe fluminante. As mágicas de bloqueio interrompem automaticamente a concentração do operador. Ele perderá qualquer mágica que estiver preparando exatamente como se estivesse fracassado em um teste de vontade para resistir a uma distração. Se ele estiver sustentando e não criando uma mágica de toque, ela não será afetada. Se estiver sustentando uma mágica de projétil, não poderá aumentá-la, mas poderá aguardá-la para um momento posterior. As mágicas de bloqueio não sofrem redução no custo de energia em função de um NH elevado. Mágicas de informação Uma mágica de informação é feita para obter informação sobre alguma coisa. Algumas exigem que o alvo seja tocado pelo operador. Enquanto outras agem à distância. Consulte um modificador de longa distância para obter os modificadores de distância. As mágicas feitas para encontrar coisas sofrem uma penalidade de menos um por item conhecido, semelhante que o operador decide ignorar durante uma busca. A maioria das mágicas de informação também apresenta seus próprios modificadores especiais. Por isso, não se esqueça de ler a lista de mágicas com atenção. Quando o mago faz uma mágica de informação, o mestre é o mestre que deve fazer o teste e ir em segredo. No caso de um sucesso, ele dá ao operador a informação desejada. Quanto melhor o resultado, melhor a informação. No caso de um fracasso, o mestre deve informar que o operador não sente nada. No caso de uma falha crítica, o mestre mente ao jogador, independente do resultado. O operador sempre paga todo o custo de energia pela mágica de informação. A maioria dessas mágicas só pode ser usada uma vez por dia, por operador ou grupo cerimonial. As mágicas de localização são uma exceção a essa regra. Exceto quando indicado o contrário, as mágicas de informação não têm duração. Elas proporcionam um momento de revelação, então se dissipam imediatamente. Portanto, é impossível mantê-las. Mágicas resistíveis. Mágicas de todas as classes também podem ser resistíveis. Uma mágica desse tipo só funciona automaticamente no caso de um sucesso decisivo. Se o operador conseguir apenas um sucesso normal, ele primeiro precisará vencer a resistência do alvo para que a mágica funcione. O alvo sempre tem uma chance de resistir, mesmo se estiver inconsciente. O alvo consciente percebe que alguma coisa está acontecendo e pode optar por não resistir. Pessoas inconscientes, ou que não estão familiarizadas com a magia, ou que estejam tentas a magia, ou Steel, sempre tentam resistir. Para que uma mágica resistível surta efeito, primeiro preciso obter um sucesso no teste de habilidade. Se a mágica tiver um único alvo, isso é, se não for uma mágica diária, o operador sofre uma penalidade igual à resistência à magia do alvo, se houver, mesmo que ele esteja disposto a cooperar. Se o operador fracassar no teste, a mágica falha e o alvo não percebe nada. Se ele obtiver sucesso, note a margem de sucesso. Exemplo, um resultado de 6 em um teste contra um H13 indica uma margem de sucesso de 7. Se o alvo for um ser vivo e inteligente, aplique a regra dos 16, que nós vamos falar em breve. Se o alvo for uma mágica, esse limite não se aplica. Depois disso, o alvo pode fazer um teste de resistência. O personagem normalmente tenta resistir com um atributo ou uma característica indicada na descrição das mágicas, normalmente HT ou vontade. O abascanto do alvo, se ele tiver, é somado à sua resistência. O valor de resistência da mágica utiliza o NH efetivo do operador quando ela o lançou. Compara o resultado do teste na resistência do alvo com o teste de habilidade do operador com uma disputa rápida. Se o operador vencer, sua mágica afeta o alvo. Se ele perder ou empatar, a mágica não surte efeitos. Mas ele precisa pagar todo o custo de energia mesmo assim. Se o alvo estiver consciente, ele sente um desconforto físico ou mental, dependendo do atributo com que ele resistiu. Mas nenhum outro efeito. O operador sempre sabe que sua mágica foi ou não resistida. Mágicas de área resistíveis. Se uma mágica de área puder ser resistida por alvos dentro da área, o operador deve fazer um teste de habilidade habitual da mágica e anotar sua margem de sucesso. No caso de sucesso, todos na área atingida recebem um teste de resistência. E aqueles com resistência à mágica recebem o dobro do benefício usual. A magia só afeta aqueles que tiverem resultados inferiores ao operador. Mágicas especiais. Essas mágicas seguem as regras fornecidas em sua descrição. Bastões mágicos. Um bastão mágico é qualquer tipo de cajada ou varinha com o poder de aumentar o alcance do operador quando ele lança uma mágica. Nós vamos ver isso quando falamos em bastão. Em breve. Esses itens apresentam três benefícios importantes. Tocar um alvo com um bastão mágico permite que o operador lance uma mágica sobre ele sem sofrer qualquer penalidade de distância. Isso é muito útil em situações onde o operador tende a lançar uma mágica de um alvo que não consegue tocar. Por exemplo, para lançar uma mágica de cura sobre um alvo que se encontra preso sob escombros. Apontar com o bastão reduz a distância entre o operador e o alvo pelo comprimento do bastão. Isso é importante para mágicas comuns, já que uma varinha de um metro elimina uma penalidade de distância de menos um, enquanto um cajado de dois metros elimina uma penalidade de menos dois. O operador pode apontar o item encantado na direção do alvo como parte do ritual para fazer uma mágica. Informe ao mestre que o cajado está sendo apontado para o alvo quando começar a se concentrar. Isso pode alertar um alvo desazivado. Um bastão pode carregar as mágicas de toque. Isso dá mais alcance a essa classe de mágicas e permite que o operador atinja um alvo a pare, golpe sem colocar as mãos em risco. Um bastão mágico pode medir até dois metros. Uma varinha tem alcance C. É muito leve para causar dano e utiliza a perícia faco adaga de esgrima. Uma varinha longa ao cajado curto tem alcance 1. Funciona como um cassetete em situações de combate e usa em negar em espadas curtas ou terçado. Um cajado longo tem alcance 2 e funciona como um bastão em situação de combate e usa em negar bastão ou espada de duas mãos. A maioria dos cenários é um objeto comum, pode ser encantada como um bastão mágico. Portrita, mas isso deve ser feito a partir de materiais que já foram vivos. Coral, madeira, marfim, osso, etc. Dissipando magias sustentadas de toque e projétil. Às vezes é preciso dissipar rapidamente uma mágica de toque ou projétil que está sendo sustentada sem ter que gastar um turno inteiro para fazer um ataque. Como por exemplo, quando é preciso se concentrar em outra mágica. É possível fazer isso como uma ação livre em qualquer momento do seu turno. Basta declarar que o personagem está dissipando a mágica e ela vai evaporar sem afetar ninguém. O operador também pode se livrar de uma mágica de projétil, mas não de uma mágica de toque, derrubando-a no chão. Isso também se classifica como uma ação livre. Essa atitude não causa dano ao personagem, a menos que se o projeto seja explosivo, mas atinge qualquer coisa sobre a qual ele se encontra. Projétiles que causam dano por queimadura são muito bons para começar incêndios. Modificadores de longa distância. Usa os modificadores para mágicas de informação que funcionam a longa distância, como por exemplo as de localizar. Algumas outras características também usam essas penalidades de distância. Distância entre 200 metros, penalidade 0, 750 metros menos 1, 1,5 quilômetros menos 2, 4,5 quilômetros menos 3, 15 quilômetros menos 4, 45 quilômetros menos 5, 150 quilômetros menos 6, 450 quilômetros menos 7, 1.500 quilômetros menos 8. É crescente uma penalidade de menos 2 para cada fator adicional de 10. Então, estamos terminando aqui esse episódio do Regres do Garfus 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando dessa série, você pode nos apadrear em picpay.me.rpgnext ou em www.padrim.com.br.rpgnext. O RPG Next produz outro podcast de regras, que é o Regres do D&D 5ª edição. E, além disso, produzimos aventuras de RPG semanais, tanto em lives quanto em podcasts. Então, esperamos que você esteja gostando e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next! Regres do Garfus 4ª edição Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley Uma produção RPG Next